Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade que ele me consegue de dizer que Jesus é bom e o diabo não pensa! Jesus é bom e o diabo não pensa! Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, da sua igreja, do ministério, em nome de Jesus. Eu tô muito feliz, irmão, de ver quanto tem crescido. Alguém aqui me segue nas redes sociais? Glória a Deus! É o Senhor quem faz isso, é o Senhor quem levanta uma paraíba! Quer um paraíba aí? Glória a Deus! Deus abençoe vocês, irmãos. Louva o Senhor, pastor, Deus abençoe. Tá confiando no altar dessa igreja, em nome de Jesus. Eu quero dizer que o Deus que cura tá aqui, viu? Ele curou a minha filha há três anos atrás e é o mesmo que tá aqui. E olha pra mim, olha pra mim. Você pode tá resistendo aí, mas não esquece da glória, Deus, não, pai, irmão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Por favor, me dá mais retorno, irmão. Que eu tô muito rouca. Me dá mais retorno, por favor. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, irmão. Eu não sou uma celebridade do gospel, tá? Eu sou profeta de Deus nessa terra. Se você veio buscar de mim, volta pra casa que me descansa. Agora, se você veio buscar de Jesus, volta pra casa. Ela se olha pra você, 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 olha pra você. Pega no nome dela. E já chegou em coláter, não, que a profeta cai. Adivina, pô, o coladrano. Adivina, pô, o coladrano. Pega na mão, 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 vamos adorar, vamos adorar. Para quem que o rei, Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração. Pega na mão, pega na mão, vem para quem que o rei, Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração. Pega na mão, vem para quem que o rei, Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração. Pega na mão, vem para quem que o rei, Jesus, o rei da glória, eu amo meu coração. O Senhor é o meu, o meu, o meu Me for, me for, me perdi Vai amar o meu, o meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu Passada no trono, mostra tua beleza Quero levantar Me leva, me leva, me leva Hoje, mostra tua beleza Quero levantar Para que eu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu O meu, o meu, o meu, o meu 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 Justo a sua primeira, a sua certeza, ó a sua história. Só tem, só tem, não tem, só tem, só tem, sou tem. Só tem, só tem, só tem, só tem, só tem. Só tem, só tem, não tem, só tem. A salva do chão, mostra a sua beleza Meu Deus, meu Deus, meu Deus A salva do chão, mostra a sua beleza Meu Deus, meu Deus Quem é daquele que desse Deus aqui? Prima e brima e viva aqui pra mim Eu não sei que vocês conhecem sim, irmão Mas, amado que foi me pegar, Deus abençoe você Juntamento com o pastor Me levou pra almoçar ali Que Deus abençoe no nome de Jesus A Bíblia diz que quem não põe com águas pequenas Que Deus abençoe o quanto mais quem leva pra almoçar ali Aleluia E eu quero que você que eu sou dependente desse Deus, irmão Eu sou dependente de Deus, Jesus Então coloca agora a mão no teu coração Eu queria que você colocasse a mão no seu coração E fizesse nessa canção a tua oração Mãe, pai, eu vim aqui dizer Que não posso viver Sem pra misericórdia E que eu dependo só de ti Eu quero ouvir, pai Eu posso perceber que eu não Em cada detalhe da minha história E que tens cuidado Tão bem que tua voz Qualquer coisa que eu faça Ainda será bom pra retribuir Mas eu vim te entregar E não, as tuas mãos 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 Estou aqui Pra servir E entregar A minha coração E reconheço Que não mereço Tenho Segundo a tua atenção Fazer um monte de beijo Se só você é o quê Salve-a pro meu coração Sou carente Sou dependente É ti, Senhor Viva pendei Viva pendei Viva pendei Viva pendei Viva pendei Desculpe Te da minha frase Te da nover Para ver Para ser Parabéns, pra sentir, pra saber Mandar, exaltar, glorificar O Teu nome, Senhor Eu sou dependente Para ir, para vir Pra crescer, pra subir, pra saber Eu sou dependente Pra chorar, pra cantar Pra gritar, morrer, ver Vai ouvir aqui você Eu não posso viver Sem tua misericórdia E que esse estado A igreja Pertence a ti É bom, minha pai Eu posso perceber Que tá na verdade Dando uma história E que tem Sua luz Tão feita Amor, aí, vai Qualquer coisa que eu faça Ainda será pouco Pra recubrir Mas eu vim te entregar O melhor de mim Estou aqui Pra servir E entregar a minha dor É só o queijo Me dá pereço Que é bom Toda Tua atenção Eu vou te ver A você Não me abençoe meu coração Sou caliente Sou presente Sou presente De ti, Senhor Meu quadro Fiel Farol Ele mostra O rumo do céu Minha vida Ele O meu maior amor É o meu Senhor Eu vou te ver Eu estou aqui Pra servir E entregar A minha adoração E reconheço Que não mereço Nenhum Segundo Contar Tua atenção Mas sou sirene Com você E entregar A minha Do meu coração Sou Clarente Sou dependente De ti, Senhor De ti, Senhor Sou dependente De ti, Senhor Glória a Deus Eu sei que eu não tô Que vim agora Tá mesmo Não só me acompanha Mas eu ainda quero Louvar mais o índio Porque eu não sei você Eu tô rouca Mas que eu vou ter vindo agora Glória Glória a Deus Eu tô tendo Já vou Ele tá aqui Eu tenho língua Faz agora Tem gente no hospital Agora Eu não posso Que nem ninguém Vou ter mais Então se você tem Meu amor Dá o teu melhor Pega esse rato Pra teu lado E dá o rei maior Por toda a minha vida Só Senhor Te louvarei Amor da sua E o amor racial Hoje meu sonho É a tua vida Eu quero ouvir E nunca me cansarei Amor É quebra a sua É a sua vida Tua voz É a tua vontade Eu quero ouvir E nunca me cansarei É mais doce Tudo que o pé Ai, eu quero ouvir A sua vida Eu quero ouvir Eu quero ouvir É a sua vida É a sua vida É a sua vida É a sua vida E me leva Até o céu Todas as ordens, todas as ordens, as estrelas Me amassem, eu me sinto tão feliz Eu me sinto tão feliz Não há perro, sem goza Se estiver em diante da sua voz Não há perro, sem goza Se estiver em diante da sua voz Não há perro, sem goza Não há perro, sem goza Todas as ordens, todas as ordens, todas as ordens Todas as ordens, todas as ordens Todas as ordens, todas as ordens, todas as ordens 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 E o vento é o vento da tua Não há pobreza E a vida muda E o vento é o vento da tua E a tempestade Se a salva E o vento é o vento E o vento é o vento E a tua palavra É pura É puro A gente tem Se a salva E o vento é o vento Ele vai crescer Ele vai crescer Siga Mestre O vento é o vento A gente tem E o vento é o vento E o vento é o vento E o vento é o vento E a grupo Ai você, antes de sentar, balança o irmão e diz assim Tu tá sentindo? Diga que tu tá sentindo? Se tu não tá sentindo, tá muito ruim, se eu mergulha e sai revestido Senta, irmão, vem cá, o cabelinho Quero resolver o problema, qualquer coisa eu pego esse aqui Irmãos, eu louvo o Senhor porque esse Deus, ah, o São Paulo tá maravilhoso agora Eu louvo o Senhor porque o Senhor, há três anos atrás, entrou dentro de um UTI e curou a minha filha Eu não estivei nos médicos que não tinha dia nem hora pra me tirar a minha filha daquele lugar Mas eu quero te dizer uma coisa aqui Eu não sei como me traste neste lugar, mas eu sei que tu vai sair diferente Porque o mesmo Deus que durou na minha filha dentro da UTI, é o Deus que vai te dar um milagre nessa noite Você passou por aquelas dez portas de quem tá na porta Com um cenário, mas vai sair com o outro Se eu sou a boca de Deus, se eu sou o profeta Se há santidade na minha vida Ei, esse dia vai ficar marcado como um dia que Deus me deu Tá me entendendo, meu irmão? Você já perguntou o nome dessa pessoa que tá do teu lado? Balança ela aí, balança aí, por favor Diga assim, como é teu nome? Como é teu nome? Não é que nada, tá? Agora balança aí, balança ela, desce e grava bem meu nome Grava bem meu nome Porque depois desse mundo vai ficar notório Eita glória, aleluia Meu Deus Obrigada meu amor Mauela é vaciar Ai agora antes de entrar na palavra Você vai falar mais alto, meu irmão Eu gosto que você participe no culto comigo Amém? Eu gosto que você participe no culto comigo Você vai olhar pra essa pessoa e tá do teu lado assim Ei Ei O glória que você vai dar agora Vai ser comanda a vitória que você vai dar Vai ser comanda a vitória que você vai dar Vai ser comanda a vitória que você vai dar Abre a palavra, por favor, em Mateus. Mateus 9, 23. Não, tá aí quase do meu tamanho, mas tudo bem. Mateus 9, 23. Quem achou, diga, eu vou pro céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Amém. Fá por aí um pouquinho. Mateus. 9, 23. Há 14 anos atrás o Senhor me fez uma promessa quando eu aceitei Jesus. Dizendo que eles me levaram aos quatro cantos dessa terra. Aleluia. E eu, irmãos, dançava. Irmãos, eu tinha uma música que eu estava no meio. Filha de pais separados, alguém olhava pra mim e poderia dizer que eu era um projeto falido. Mas o Senhor decidiu me vestir na minha vida. Outra hora, irmãos, ia pra um culto como esse, com uma roupa empeixada da minha irmã, outro dia da minha amiga. E assim ninguém sabia de quem era a roupa. Alhei. Quando a gente afirma Jesus, Jesus cuida do menino e o jantar. Hoje ele manda do sul, do oeste, do centro-oeste. Poma, recebe. Faz a minha obra que deteia o culto. E a gente não precisa pedir nada a ninguém. Quando você vê um crepidão, você diga, vai orar que Deus manda. Tá me entendendo? Ele manda do melhor, irmãos. A primeira vez que eu subi dentro de um avião pra ministrar, que foi no Rio de Janeiro. Há dois anos atrás eu disse, Senhor, como é que pode? O Senhor que faz isso levanta lá da Paraíba, diz uma pessoa comendo cuscuz de manhã, de tarde, de noite. É um branco, não é um amarelo, tá? Não sei como eu não virei um pinto. Mas Jesus é tão maravilhoso, irmão. Sabe o que vale a pena? É você ser fiel, pra mim é ser fiel. E não se valorizar com o que Ele faz na sua vida. Porque, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Há três meses atrás o Senhor se revelou pra mim dentro do meu quarto. E disse, eu não te fiz pra ser um personagem. Eu não quero que você seja um artista, você é uma adoradora. Onde eu vou contar, você vai ser a palavra. E se tem uma coisa que me deixa triste, irmão, é quando eu vou no lugar falar de Jesus, que as pessoas... Cheguei, mora, terminou na cidade, passa, permita-me, tá? Se minha esposa tá onde? Tá lá dentro, permita-me. Deixa eu encostar aqui pra me receber, pra me receber proteção. Meu amor, ninguém tá aqui porque merece. Olha pra cá, ninguém tá aqui porque é merecedor. É por causa da graça. Você tá entendendo? É por causa da graça. Ninguém tem nada, ninguém é nada, se no céu não for dado. Ninguém tá aqui porque é bonzinho, não. É por causa da misericórdia. Entendeu a diferença? Mas vamos lá, vamos de bíblia, vamos de palavra. Próxima vez que eu venho aqui, eu quero vir com minha banda Tominha, né, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é meu irmão Tiago, que já foi apresentado. Lá fora, após o grupo, ele vai estar com as nossas camisas e os nossos CDs pra vender. Tem só seis camisas, hein? Tem só quantos CDs? Os 15 CDs, dê só, tá, irmão? Então depois, quem quiser, procure ele. Mas vamos ler a palavra. Mateus 9, 23. É epígrafo do texto que diz assim, Jesus, a ressurreição da filha é de... Participa comigo, já. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta em um povo inorgoroso, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Afastando o povo, entrou Jesus. Quem tá entendendo a palavra nesse entrou, Jesus já perdeu uma oportunidade na hora. Tomou uma menina pela mão e disse, levanta-te. Viva tua cabeça. Deus, eu nada tenho esse dedo na fome da luz. Eu como cana de bênção nessa noite. Para agora, eu me deporço, Senhor. Deus, eu quero apresentar a minha filha, a linda Vitória, e o meu filho, Miguel Gabriel, e meu esposo. Que ficou lá na Paraíba, Senhor. Eu sei que quando eu venho fazer tua obra, satanás foda até se levantar. Mas ele já caiu por terra, porque ela derrotada. Porque o nosso chão, a nossa Cristo, o Senhor dá ordem ao nosso respeito. Então eu apresento cada larga e cada filho teu que chegou aqui nessa noite. E vira um anjo na hora e revela em toda filha do inferno. Em nome de Jesus, quem quer diga? Amém! Quem tá aqui que não é evangélico, levanta a mão. Quem tá aqui que não é evangélico, levanta a mão. Quem tá afastado, levanta a mão. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Esse culto é especialmente pra vocês. Daqui a pouco, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Agora vai precisando bem tudo que tá sendo falado. Sendo empregado, porque depois a pergunta eu quero ressuscitar. Eu quero ver de você o que você vai dizer. Amém, irmãos? Amém! Presta bem atenção. Glória a Deus. Eu comecei, eu apresentei agora um cenário pra vocês. Da filha de Jairo. Imagina comigo, conjeitura comigo, irmão. A Bíblia vai dizer que Jesus chega na casa de um homem por um homem de Jairo. A Bíblia vai dizer que a filha do mesmo está morta e Jesus chega lá. Eu agora, nesse momento, eu peço total atenção. E peço que nesse momento, ao que você se encontra, fecha teus olhos com gentileza. Eu vou te dar cinco segundos pra você apresentar o teu cenário atual a Jesus aí agora. Não olha pra mim. Fecha teus olhos e apresenta a ele aí. Cinco segundos. Aleluia! Olha pra cá. Você apresentou a Jesus? Apresentou o cenário a ele? Então eu já vou dizendo uma profecia pra tua vida. Se prepara porque o cenário vai sair diferente. A Bíblia vai dizer que Jesus chega na casa de Jairo. Tinha alvoroço porque se tratava de um velório. Em velório você não vê ninguém sorrindo. Em velório você vê as pessoas tristes, cabis baixos. Em velório você vê as pessoas decepcionadas e cheias de interrogação. Por que Deus levou, por que Deus levou, por que aconteceu isso? Imagina comigo, conjetura comigo. A Bíblia vai dizer que era grande alvoroço na casa de Jairo. Como era de costume naquela época, as pessoas tocando flauta. Em meio àquela, toda a multidão, em meio àquele alvoroço. O mestre chega lá. E cenário que Jesus chega, eu já falei e vou dizer novamente. Ele muda o cenário. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa. E quando o homem entrar na casa, ele levar-se a ele e diz que a menina não está morta. Ele diz que a menina apenas dorme. E o que fazem de Jesus? Eles zombam, eles sorrirem. Tem gente que diz, você já está aí na live dessa missionária que grita com força. Que o homem é esquisito. Agora está abdolada. Agora está doida. Toda noite é isso. Não adianta. Tu está vendo que o negócio não muda? Ei, olha para cá. É mentira de Satanás. Deus vai mudar o teu cenário. Sim. A hora da barra daia sura é menerária. Não escute nada de quem não tem conselho da parte de Deus para te oferecer. O que não te edifica vai te destruir. Você tem que ter cuidado até que você pede conselhos. A nossa geração é uma geração, permita-me dizer, que gosta de se escorar. Ora por mim, intercede por mim, faz jejum por mim. Ei, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Eu não sei qual é o nome da tua intimidade com Deus, mas que Deus me trouxe aqui. Profeta, para você sair daqui, profeta também. Ah, vai. Glória a Deus. Ela é da ilha, da araba, subi, cova, dar a chama, lá, 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 lá. Mas antes disso, antes deles rirem e zombarem de Jesus, você vai ver que a palavra, quando Jesus fala, retirai-vos. O cenário. A menina morre. Mó morruz. Tocadores tocando. Tem gente que vê o precipito só misericórdia, porque a confusão em casa está grande. Tem gente que vem para cá, até se arrumou muito bonitinha, mas é só aparência, porque por dentro a alma está aprimulada. Tem gente que veio para cá, escutado em Jesus, porque sabe, Senhor, eu preciso escutar a tua voz, porque eu estou sem força. Enquanto você está aqui, Jesus mandou já o anjo lá na tua casa. Enquanto você está aqui, Jesus já deu ordem, anjo, a teu respeito. Enquanto você está aqui, Ele está movendo o remantre da vitória. Ele disse, retirai-vos, sabe por quê? Porque eles não acreditavam no milagre. E olha para cá, Deus vai começar a tirar de perto de você quem não acredita na tua mudança. Deus vai começar a tirar de perto de você quem não acredita que Ele faz. Deus vai começar a tirar de perto de você quem não acredita que Ele realiza o milagre com a vida. A lá, né, Rácia? Não fique espantada. Não fique espantado. Se a partir deste culto, após este culto, você mandar a localização da tua casa e ninguém chegar lá. Não fique espantada, nem espantado. Ele vai o doido de mim e trepar. Se você não tiver alguém para entrar lá e a pessoa não chegar, porque hoje você vai para o culto. E Jesus diz, eu vou tirar de perto de você quem não acredita que eu sou da tua vida. Eu vou tirar de perto de você quem não acredita que eu sou da tua vida. Eu vou tirar! Glória a Deus! É miniatura, na barra. Infelizmente, irmão, tem aquelas pessoas que estão tão perto da gente para dar uma notícia. Tem prazer de dar uma notícia. Tem prazer de dizer que o negócio não é nada, vai mudar. Tira o link, manda pra você e ainda diz que é tua amiga. Amiga que nada. Amiga que nada. Eu falei ontem na live, estão falando hoje aqui. Tu já era bater bloqueado e tem saído que faz muito tempo. Eu tô pregando a Bíblia, tem a paz com o dono, mas comunhão só com os santos. Ela é batulha, ela é batulha, ela é batulha, ela é batulha. Você pode dar um bombinho, é boa tarde, não é noite, mas não ande junto, não esteja junto. Não vai querer ficar pra longe de mim, Samara. Ela é batulha, ela é batulha, ela é batulha. Deus tá arrancando cegueira espiritual e visão de crente. E hoje aqui, você vai sair transformada, você vai sair transformado. Eu sei que tem varões aqui, mas eu ficava em ponto rosa, né, em ponto de mulheres. Tem mulheres que faz propaganda do marido pra amiga. Aí depois não entende qualquer um negócio que acontece, porque é boa, só tá destruindo o negócio. Teu esforço não é a mão de um monte de cara pra você tá vendendo com os outros. E vice-versa. Ele é da área, não é a sua. Para de fazer propaganda, para de contar com os outros. Que, que, que é isso, meu amor, que é isso. Tem pessoas que não tem o que fazer, participa de grupos de WhatsApp, achando que tá até edificando, edificando, que nada, que não piora ação, que nada. Vai, volta, me falando a meio dos outros e pega esse cara com a própria vida. Eu quero que você saia daqui com esse cenário diferente. Você não vai sair daqui com uma nova história. Entenda de uma vez por todas, ele tá arrancando alguém de perto. Olha que a pessoa cata lá, diga, não quero trazer pra perto. E Deus já colocou pra longe. Se é pra voltar, vai voltar transformada, transformada. Porque a visão que tá lá, vai do céu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Bíblia vai falar no livro de Lucas, capítulo 19. Um cenário a qual Jesus chegou também. Oh, ninguém sabe aqui a história de um homem cujo nome dele era Zaqueu. Que diz a Bíblia que você, por pequena estatura, sabe que Jesus passava sobre aquele lugar. Ele decidiu subir em cima de um pé de figueira brava. Quem me ouve diz amém. Amém! Por ser de pequena estatura, decidiu subir. E pra chamar a atenção do mestre. A nossa geração, olha pra cá, é uma geração que quer chamar a atenção de todo mundo, menos de Jesus. Muitos querem chamar a atenção do pastor pra ter carro do igreja. Do jefe pra subir de carro. Mas ele, nessa noite, chama a atenção dele como se fosse teu último aponte. É isso, missionário, eu vou morrer, não. É porque eu espero a volta dele pra hoje, não é pra amanhã, não. Por isso é aquele lugar pra mim, não. Não se preocupa, não, irmão, que eu não vou demorar, não. Prefiro deixar vocês com sede do que matar afogado. A Bíblia vai dizer que Jesus olha pra ele, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Aí Jesus olha pra ele e diz aqui, eu desço depressa, porque me convém entrar dentro da tua casa. Eu disse, amor, é quem convida Jesus pra entrar na casa. Não queira ele só que na hora do mundo, não. Após o mundo terminar, vamos comigo, Jesus. Eu quero que tu entre lá. Queira um negócio pra tu resolver lá. Vamos comigo, Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa do pecador, do ladrão. E a vizinhança não gostou muito, não. Ficaram se indagando, falando, como é que pode Jesus entrar na casa do ladrão. Olha pra cá. Tem gente que tem prazer de colocar na nossa cara o nosso passado. Tem gente que tem prazer de olhar pra você e não sabe nem teu nome. Aquela que foi traída, aquela que foi abandonada, aquele que foi traído. Aquele que pede, aquele que faz isso, aquele que compra e não paga. Tem prazer de passar a tua vergonha. Aí você vem e se converte, aceita Jesus. Ele agora quer ser santo. Não se preocupa não, porque na casa de papai tem ex. Porque quem tá em Cristo é nova criatura. Segunda Coríntia 5, 17. O velho, olha, passou. Quem é nova criatura aí, levanta a mão de amor. Agora, meus queridos, o que eu acho maravilhoso de servir a Jesus é porque ele não é piolho. Como assim, missionário piolho? Ele não anda na cabeça dos outros. Tem alguém que nem me conhece e me julga. Tem alguém que não te conhece e te julga. O teu mudar de cabelo, principalmente nós mulheres, incomoda os outros. A forma que se veste, querem mandar na gente, querem consertar a gente. Mas eu te pergunto, se esse vaso predar, esse vaso vai consertar ele? Então você não conserta nem você, quanto mais os outros. Só que conserta é o oleiro. E por mais que a vizinhança não gostou, olha. O negócio de Jesus é quem chamou a atenção dele. A vizinhança não chamou quem chamou, mas adeus. E ele seu corretar. E na lá, não, mas vai deixar de ser porque eu tô entrando nesse cenário. Deus não quer saber o que dizem ou deduzem ao teu respeito. Aprove a ele, te abençoar e a faça. Se é pra Jesus essa palma, aplaude direito. A vizinhança reunião, a vizinhança almoço, só pra tocar no teu nome e falar da vergonha. Mas, ei, hoje Jesus tá vendo que tu tá chamando a atenção dele. Vai botar o teu cenário. E quem não gosta de você vai ter que respeitar a tua história. Amém! Jesus entra, e quando Jesus entra, com ele vem a salvação. Amém! E a salvação chegou naquela casa hoje. Eu tinha que dizer uma coisa. Ainda hoje, Deus pode te surpreender nessa casa. Amém! Ele não tava preocupado com o que dizem. Dá pra você parar de tá querendo tomar satisfação com os outros, se está se justificando com os outros. Ei! Você tem um pai que responde por você. Amém! Onde tem 30, 40, 50, não interessa. Você é de menor, ele é grande, ele tá em cima. Eles que justificam sou eu. Quem fala por você sou eu. Quem vai transformar a tua vida, sou eu. E após um culto como esse, um dos discípulos convida Jesus pra entrar na casa dele. Convida Jesus porque a sogra tava doente. Porque Pedro era crente, gostava da sogra. Glória a Deus! A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus chega naquele lugar, naquela casa. E ele estava, a mulher estava com muita febre. Mas que lenor não passava. Dolflex não passava. Pipirona não passava. Deixa eu passar por favor. Sabe por quê? Porque o que é pra Jesus fazer, o remédio não faz. Olha a graça, é boa, o remédio é raro. Mas como eu falei pra vocês, após o culto, ele convidou Jesus pra entrar na casa dele. Jesus entrou na casa dele. Jesus entrou e foi orar por ela. Rabá, ampulha, agarrá. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus orou por ela, a perturbação saiu. Ela é barra, 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 suba, cara. A febre passou. O cenário era de quem estava doente. Jesus chegou e trouxe a cura. Eu não sei o cenário de quem está passando, mas hoje está chegando cura. Está chegando a libertação. Está chegando o renovo. Está chegando a autoridade de Deus pra tua vida. Se não tem isso, levanta a tua mão. Adora o nome dele. Porque é ele desse que o senhor. A Bíblia vai dizer que outra hora, pastor, a mulher estava enferma, a sogra em cima de uma cama. Outra hora, quem estava enferma se levantou e foi servir ao mestre. Pega essa. Quem não serve vai passar a ser vindo. Quem não serve vai passar a ser vindo. E fala contigo, é Jeová. Ele é Deus que fala contigo nessa hora. E diz pra você, eu decidi mudar o teu cenário. Eu decidi mudar o teu cenário. Se tem mulher aqui que não gerou ainda, meu amor, tu vai gerar. Porque Jesus vai mudar o teu cenário. Deixa eu te falar que é outro cenário que Jesus chegou e mudou. A Bíblia vai dizer que o amigo de Jesus morre. Mas antes disso ele recebe a notícia. Mas não chegou na hora que chegou a notícia. Tem coisa na minha, na tua vida, que a gente acha que Jesus... Não chegou, né? Uma certa mulher essa semana, eu não tenho mensagens. Raramente eu vejo todos os comentários, mas tem alguns que eu leio. E eu vi o comentário de uma mulher dizendo assim. Eu já fiz sete campanhas. E meu marido não votou. Tem gente que tá buscando a Deus só por interesse. Essa é a minha geração. Eu só quero buscar um Senhor que eu tenho nome. Eu não posso dar o meu amor. Até canta. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não o fizer, eu me envelhe. É assim ou não é? Se você adora a Deus só pelo que Ele pode fazer na sua vida, você é um envelhecer. Você é um envelhecer. Mas se você adora a Deus só pelo que Ele pode fazer na sua vida, você é um envelhecer. Mas se você adora a Deus só pelo que Ele pode fazer na sua vida, você é um envelhecer. Se você adora a Deus só pelo que Ele pode fazer na sua vida, você é um envelhecer. Ele pode fazer na sua vida, mas se você adora a Deus só pelo que Ele pode fazer na sua vida, você é um envelhecer. E o testemunho dos outros, você tem que ter o teu. Dá pra tu entender que isso que tu tá passando faz parte do teu testemunho de vida. Vai desistir, vai parar, hein? Vai facilitar pra quem vê você cair. Ele não disse que seria fácil, Ele disse tem bom ano, eu venci, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Não acredite num evangelho de mentira que só oferece bênção, é mentira. Evangelho tem cruz, carreira tua, porque vai ser transformada na glória de Deus na tua vida. A quem queira comprar a tua fé, como estávamos conversando. A quem queira dizer só o que a igreja quer escutar, mas eu não sou profeta pra agradar povo, sou profeta pra agradar a Deus. Escava por tua vida, fica na posição, porque fora dela não tem missão, não. O que me deixa mais triste agora no culto e uma ministração, eu pergunto a quem quer aceitar Jesus e a pessoa diz, eu não tô preparada. Eu não tô até hoje, nenhuma que tá. Se tiver Jesus, prepara e guarda pra não se contaminar. Você não foi chamada pra estar olhando pra fulano e pra batalha, você vai olhar pra Jesus. Pastor também erra, missionário também erra. Eu te provo na Bíblia, a Bíblia vai dizer que ela chorava e gemia na casa do Senhor. O sacerdote achou que ela estava empregada. Ele errou ou não errou? Ele julgou ou não julgou? Mas deixa eu te dizer, ela não se desviou não. Então para de desculpe-se a rapada de dizer que não existe uma igreja perfeita. Que você que falha, 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 tu vai achar e todo mundo tem um alvo, é creche, ora pra ela ali. E tem mais, se achar a igreja perfeita, saia porque o errado é você. Jesus chegou, Lázaro fazia quatro dias que estava morto, tinha estado de decomposição. Tem pessoas que entraram por aquela porta, que a situação tá tão cinchada. É isso, missionário. Tô falando o que Deus tá mandando. Se Jesus tivesse chegado com o primeiro recado que as irmãs deram, Lázaro ainda estava... Lázaro estava enfermo. Se Jesus chegasse quando ele tava vivendo, seria uma cura. Jesus chegou quando ele tava já morto. Qual o milagre maior? É cura ou ressurreição? Ressurreição. Qual o milagre maior? Cura ou ressurreição? Ressurreição. Na tua hora, o milagre é pequeno. Jesus vai chegar na hora dele, porque o milagre vai ser maior. Você quer ver isso? Eu tô dizendo pra você o tempo todo que eu subi nesse altar. Que Deus hoje tá mudando o teu cenário, que ainda não dá pra mim. Você vai se ensinar aqui de fora. Percebe? Antes eu conhecia Deus e eu ouvi falar, igual a Jó. Mas hoje os meus olhos contemplam o milagre. Você vai contemplar o teu milagre. Você vai contemplar o teu milagre. Você vai contemplar o teu milagre. Que hora é essa? É uma hora normal. Daqui, daqui o horário aqui. E pra finalizar aqui na palavra. Afastando o povo entre os meus olhos e os meus não para a mão. Pegou a menina pela mão. E disse, levante. Olha, Tata. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa hora. Se você vai receber, levanta a mão. Aquilo que pra você não tem jeito. Aquilo que pra você está no amor. Deus manda te dizer, meu amor, do que nada. Pode ouvir, vai se afundar. Vai revar. É assim, eu tô mudando esse teu cenário hoje. Eu decidi transformar nessa situação hoje. Eu tô entrando. E a Bíblia vai dizer que Jesus pega a menina pela mão e diz, Talita, levanta-te. Talita, tu me. Menina, levanta-te. Traduzido, menina, levanta. O que é isso, missionária? Eu entendo em você, toma aplausição. Toma aplausição. Toma aplausição. Toma aplausição. Só tem milagre quem toma aplausição. Só tem Jesus quem toma aplausição. Só recebe cenário o nome que toma aplausição. O último versículo. 9, 26. E a fama deste acontecimento, coisa linda, Correu por toda aquela terra. A fama deste milagre, Correu por toda a terra. A fama do teu milagre, vai correr por toda a São Paulo. A fama do teu milagre, vai correr por toda a São Paulo. Até que a tua doa não vai saber. Pega essa palavra profeta que eu lanço pra você. O milagre vai virar no ofício. E vai se acorrer nessa notícia. O milagre vai ser no ofício. O milagre vai ser no ofício. O Senhor. O milagre vai ser no ofício. 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 Faz 25 minutos. Bora pra cá. Faz 25 minutos. Que eu pedi pra vocês apresentar o cenário ao Senhor. Foi assim ou não foi? Foi. Apresentaram? Sim. Das pessoas que estão afastadas. Se der pra abrir o cordão, eu agradeço. Eu sei que tá muito apertado, mas eu agradeço. Só um pouquinho aqui a frente. Quem apresentou o cenário é ele que tá afastada. Ou ainda não é evangélica. Cadê os afastados? Quantas mais ele que tá afastada? Dois anos? Quem é a pessoa que tu mais amou aqui? Teus filhos? Teus filhos? Tu quer ficar longe distante? Tu quer perder teus filhos? Como é que tu consegue ficar longe de Jesus? Quem te deu teus filhos? Tu quer todo esse cenário agora? Vem pro teu lugar. Vem dar a postagem, vem dar o evangélico. Sabe o teu que eu vou e vem pra cá assinar Jesus. Se a porta abrir, é Deus. Cabe no quarto do céu, é a salva de reino. Se a doença vier, é Deus. Se o ladra for, se tudo é seco. Se a doença vier, é Deus. Se a doença vier, é Deus. Se o ladra for, se tudo é seco. Alguém aí atrás que tá na porta, que não é evangélico. Ou que tá afastado. Quer um cenário novo? Quer sair daqui de conta de vitória? Vem pro teu redor agora. Vem pro teu redor agora. E vão, peraí, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu tô da linha aqui passando, eu tô da linha rebelando. Nome, CPF e tudo mais. Isso não causa milagre no céu. Milagre no céu, festa no céu. É quando o pecador se arrependem. Olha o povo de Jesus que tá aqui acertando Jesus. Esse é o maior milagre. A igreja de quintal das de alma. Faz assim com a mão que tá aceitando. Quem tá aceitando Jesus, levanta a mão que eu vou contar. Uma, uma, duas, uma, dois, três, três, seis, sete, sete, oito, nove, dez, onze, onze, treze, sete, oito, nove, dez, onze, onze, treze, sete, sete, oito, nove, dez, onze, treze, sete, 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 oito. Eu vou dar mão. Eu vou dar mão. Esse é o homem, vinte e onze, onze, vejo Quete, vinte e sete, vinte e sete Pra trás só levantar, vinte e sete Vinte e oito, aos mil, vinte e dois Vinte e três, ap destroy na alça 30, 31, 32! Cadê mais? Cadê mais? Cadê você? 35, cadê a outra? 34, cadê a outra? 35, 36, 37! Eu quero fechar os 40! 38, 39, 40! Essa é a Foi! 40! 40! Dois. 40, 30! 40! 45, 40! 51,World! 50, 40! Ahapor,涼πs 51! 52, 30! Se a porta abrir As tu não és ali Com as mãos no vós É o primeiro navio É o primeiro navio Não dá praiscir 追05 Melhor do céu Melhor do céu Mas no vermo Acerte a minha mãe 했던 É o primeiro navio Melhor do céu Mas comentando Se envolveu Eu não adoro pelo que vai, eu não adoro pelo que ele é Se o pé, ele me espera, eu não adoro pelo que ele é Se o pé, ele me espera, eu não adoro pelo que ele é Se o pé, ele me espera, eu não adoro pelo que ele é Amor, o Senhor disse que eu conseguia ficar na parada, né? Eu vou orar pra essas pessoas, eu vou orar pra justificar coisas do santo E vou orar pra mulheres que veem aqui só pra galera ouvir delas Não sei o nome de quem nem mulher de Brasil Eu não alocou, acredito que a mulher é nossa Eu vou gerar o meu milagre Como certo, vem pra cá voltar agora Me vai gerar pra comar Levanta a mão Levanta a mão, vocês que estão aceitando 40 pessoas que estão... Tudo aí, tudo aí que eu vi como chegar aqui Levanta a mão agora, amiga Eu aceito o Senhor como meu Único e suficiente Salvador Escreva o meu nome No livro da vida E perdoe os meus pecados Eu só vou, irmã Quando eu tô na presença, eu faço que Jesus manda o meu Se quiser afastar seus cadeirais aí, bota a sua história Que não é batizando baixinho, baixinho O cantor rola pra gente se escutar Se quiser ser batizado com a Espírito Santo e crer E crer Fica aí vocês pra me ajudar, tá, gente? Venha pra frente que eu vou lá pra vocês De boca fechada, ninguém é batizado Agora se tu abrir a boca e dá glória, 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 meu amor Só o que tem isso, fica o manhã dos dois Vai acontecer isso com você aqui Fica aqui Vem uma conversa com Jesus primeiro Pede perdão a ele Porque na hora do batismo satanás é a chuva Tu foi batizada que nada Tu fizesse aquilo, tu fizesse aquilo É a sua, não é, ele é a cuja dor É ou não é? Não é legal É a sua, não é, ele é a chuva É a sua, não é, ele é a chuva Essa daqui a gente adorou As mulheres que querem gerar um horário aqui agora Vai falando com Jesus aí Só me notar Quando eu vou orar com vocês Vocês podem descer, tá, gente? Eu preciso que olhe e dê um sal, meu irmão, entendeu? Aleluia! Eu preciso que olhe e dê um sal Eu preciso que olhe e dê um sal É uma guerreira, sangue o pai Viver uma missionária Mais de uma missionária É de agoniza, eu não sei Aqui na igreja que pode ficar atrás das pessoas Se eu tá pegando fogo Alguém pega na minha mão e sente um fervor aqui É só pra pegar É que minha mãe não vai fazer nada É só pra pegar Tá pegando fogo, vamos protesto Há uma mulher aqui que tá com o módulo no seio E eu vou tocar e ela vai ser curada na voz Tá pegando fogo Ó, é a gravatinha Eu não sei, é meu Deus Ela é baia, a chúria, que é muito difícil, anda, ó Alô, você tem boca atrás Ela é baia, não adorou a boca, sério É livre, não adorou porra Você veio aqui e não tem força pra se libertar desse cigarro Eu quero te dizer uma coisa pra você Eu vou ungir a tua boca e tu vai se libertar desse cigarro pra gente assim Tu disse, Senhor, eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Tu crê, meu amor? Fala com Jesus, tem um viálogo por Jesus aí agora Eu vou ungir a boca de vocês Tem um viálogo por Jesus aí agora Conversa com ele Eu vou orando e vocês vão saindo, tá bom, gente? Eu vou orando e vocês vão saindo, tá bom? Ninguém é que vai ajudar Deixa eu orar logo em vocês Eu tô fazendo sal Tu crê que o Senhor tá virando o portão A minha filha com o brilhão Eu vou ouvir o portão A minha filha com a criação Ela é a serra Ela é levada Ela é levada Ela é levada Uma maldição que foi lançada Porque alguém não foi feliz que ele gerou E é do lado de lado Sabe o que Deus tá falando? Senhor, se há santidade em minha vida, se eu sou profeta Tua, se Tu me usa, Segundo a Tua planada, eu profetizo que todas as mulheres que subiram deste altar, vai gerar o milagre, O que é que eu sou, é um campeonato, para a glória do Teu amor,